Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e estamos aqui em mais um vídeo de analisando youtubers, dessa vez o meu mano Toxic, velho muito obrigado Toxic, deixando claro aí também pra todo mundo que tá acompanhando essa série uma série que a gente tá fazendo sazonalmente, depende da autorização dos youtubers também né de produzir, manda aqui nos comentários qual outro youtuber você gostaria de ver e antes da gente ir pra esse conteúdo, cara um recadinho do Toxic rapidinho pra vocês, confere aí Salve rapaziada, Toxic aqui invadindo o canal do Gilzeira pra pedir pra vocês se inscreverem embaixo não custa nada e dá essa força pro nosso coachzão querido aí no cenário de CSGO, beleza? Rumo ao 100k, hashtag Gil 100k e bora pro vídeo rapaziada, se inscreve aí mano, não custa nada, tamo junto, é nóis Bom rapaziada, como vocês viram, o Toxic também tá na meta do Gil 100k mano vamos que vamos crescendo a parada mano, de verdade, já chega sentando o dedo no like ativa as notificações aí e se você não é inscrito aproveita pra se inscrever pra gente atingir pelo menos a meta dos 100 mil aí até o final de junho, beleza? Pura clã! Mano, como todo mundo sabe, vocês pedem as análises aqui, eu sempre dou muito valor pro que a comunidade fala então vou pipocar aqui na tela todos os comentários que já vieram pedindo pra analisar o Toxic que já pediram pra analisar o FKS, o WaveGL, CSR, o CSR também já vai ser analisado logo mais tem Fires, Rick, velho, tem o Taru que joga com o BRD, tem uma galera aí pela frente e a gente vai analisar todo mundo que vocês pedirem, beleza? Quer ver alguém? Senta aí nos comentários, só o nome do cara, pode ser qualquer um desde que ele tenha o conteúdo de YouTube também e que obviamente que ele joga CS, né? Se for tipo igual o meu assim, só dica, é foda, né? Mas logo mais o meu Dream Game tá voltando também, viu? Spoilers pra vocês, beleza? Então bora que bora, vamos pra esse conteúdo aí do mal, vamos analisar aqui o Toxic no caso ele é level 20 da GC, ele tava jogando uma partida aqui na Nanky eu peguei essa demo justamente por ser da Nanky, né? Eu curto bastante mapas diferentes, até pra gente ver também um pouco mais a postura eles perderam aqui, não, não perderam não Aqui, rapaziada, a partida aqui é 100% profissionalismo, esqueci a amizade lá fora e eu vou tacar o pau aqui pra analisar o Toxic da melhor forma possível Vamos lá, primeira coisa que eu já vou observar compra de Molotov e Flash eu sou contra fazer Molotov no Piston, mano mas é uma padrão, ele quer evitar o rushzinho do mal, beleza? Colocou a paradinha aqui a Molo já entendeu a ação, já veio na progressão ele sacou que não vai vir Miolo por isso que ele tá se expondo, no caso, pras costas os caras só querem progredir, ele já tinha que ter descido o Duto aqui aqui ele já perdeu o time e vai chegar numa ação bem complicadinha vamos ver, abriu, tal, beleza, passou suave aqui tem uma situação, quis colocar a movimentação dormiu no ponto lá o BRN e DK vai tomando de costas tá indo tirar o X1 lá, o Toxic já sabe onde ele tá GG, mandou bem só demorou um pouquinho na rotação aqui, mas isso aqui não é nada demais ele tentou o combate, né? tentou entender um pouquinho antes Molo de novo no T-Rush, abriu pra trocar tiro já veio o contato no fora, isso aqui é maluquice, hein, velho? isso aqui é maluquice, MP9 não tem bala de Negev não que isso, Toxic? que isso, mano, não pode fazer isso não baga é maluquice total, usar bem as bombas e tal ele tinha bomba aqui, ó, se eu não engano ele tinha uma uma leadzinha aqui Toxic, ele puxou MP9, ah, não, não tinha, beleza não tinha HE, mas podia ter feito era um bom kit de abrir mão de uma flecha pra usar o HE também mas ainda assim, sacrificou as flechas ali e a Smoke só pelo roleplay, velho, fazer dinheiros a melhor forma de fazer dinheiro é não perder dinheiro também beleza, tomou dano da própria Molotov pra matar o cara, beleza entendeu, né, que ela ficou errada e não tinha muita opção imagina que tenha passado vai descendo, vai dando clear show, plantou, abriu, tomou tá ligeiro, beleza aqui só podia ter se reposicionado depois de matar o primeiro, só reposicionar deixar a porta aberta, deixar os caras incomodados fazer com que os caras tenham que gastar bomba mostrar que eles estão perto, fechando a porta coisa assim vamos ver boa ali, boa a ideia aqui de ir pra trocação até o fim não é uma boa ideia nesse caso, mas a confiança ali, bichão quando tá lá em cima, já era, pai uma das coisas que eu mais curto do toque é a movimentação, velho ó, deu pra escutar o cara caindo já rotacionou, já entendeu pegou, pegou o primeiro boa, é isso aí que eu falo de deixar a porta aberta, ó agora você fecha o ângulo só vai limpando pixel a pixel entendeu, escutou o cara, mano, perfeição, velho eu nem sei porque eu tô sem o fone, eu tô escutando aqui do lado a parada e não tô e não tô colocando na ação eu tô vendo, o meu fone tava tão alto que eu tô escutando ele de longe, velho mosquei easy beleza, ó sem risco nesse caso aqui, ó quando escutou o cara já travando, o rushando fora você pode travar metal já pegou uma kill lá mesmo aí se você trava metal, pelo menos você dificulta um pouco do split, tá ligado? facilita um pouco da ação tá vendo, 6x0, vai lá, ó o Tove de novo na metal ele tá jogando no terra, varadinho sucesso aí, primeira vez que ele vai jogar pra dentro do bomba, hein oba os caras escutaram ele aí show, só não quer mostrar a presença, acho que isso aí é mais do que... do que certo sabe onde tá o outro fiz a kill perfeito, velho full control nosso que aguentou 100% safe mandou bem no contexto ó, esperando a porta quebrar ligeiro, gostei dessa play essa play bem safe mas é bem inteligente também muito time sozinha, né coloca um cara pra fazer mudo, dois caras pra fazer a tabelada, essas coisas vamos ver de novo os caras dessa vez não vão esperar tão, tipo não vão falhar nessa missão de conferir o bomba, né beleza, alinhou dois aqui você podia ter esperado o seu time chegar eu acho que é o único ponto que eu observaria justamente porque você vai abrir pra muito pixel ao mesmo tempo então quando você ganha essa ação e tem uma smoke no terra você meio que só garante a ação e garante a vantagem, né você já tinha um pixel bem forte dominado e facilitaria a progressão opa achei que era o varadinho do mar, só pra quebrar o o duto show, abrir a porta e trocar de longe perfeito, o problema é tem um cara no radar lá na frente você não tá se tentando com isso beleza, se atentou agora vai ter que tomar bastante cuidado, velho tinha que entrar mirando ali no caso, essa movimentação desse cara aqui é sempre focou aqui, ó viu o cara aperta o espaço pra cair nesse cara e já era a ideia foi boa a rotação foi um pouquinho precipitada não foi precipitada, eu diria foi bem correta mas a rotação de volta foi precipitada foi muito confiante que não teria ninguém o cara não vai morrer a Molo, não? what the fuck beleza, acabou errando a Molo tem que treinar essa Molo, hein, Toxic tô vendo, Juzira está, ó dizói em você, irmão flashzinha para um avanço essa flashzinha é um pouco cedo o ideal seria você fazer ela sempre que você passa dessa linha amarela aqui, ó você fez dela aqui aí ela tem uma chance maior de cair lá é aqui tudo mal vamos gerar o stackerson tirando armas, buscando, né, tirar as armas recuperou mais uma cá ou não? ah não, o brother que tava de cá morreu ah não, recuperou mesmo mais uma perdi a pistolinha ali do brother sucesso perdi a pistolinha do brother é foda, né, velho sacanagem vamos ver não tem Molo Tov dessa vez aqui, esse risco que se corre aqui é um pouquinho alto já bem na frente aqui tem que levar em consideração também que a gente tá analisando o pug, né, rapaziada eu tô analisando como se fosse profissional mesmo então pegando a mesma forma como eu faço na mente do pro como eu analisei meus atletas durante um tempo bocha, sabe onde tá o cara na esquerda abriu, perfeito movimentations ó, gostei da movimentação, boa só smocar o terra já era se você smoca o terra a chance de ganhar é muito maior você deu uma chance pra azar por conta dos 30 de vida, velho smocou o terra de G, velho ele ia ter que vir de qualquer G easy mas cairam dois será que vai estar ligeiro a isso? esse spam na smoke aqui não vale a pena depois que você já pegou já pegar a informação de onde você tá muito alto o bagulho quer dizer, pela metade do som, velho agora eu não entendi porque eu tava ouvindo os passos sem eu estar com fone na orelha vamos ver o barulho tá atorando e você, tipo, ignorou completamente tem a impressão que essa mão não vai te queimar que isso? faltou uma flechinha do brother, hein ia ser a boa, mas a WP quando tá preso é foda o desespero bate mesmo vamos ver, então foi 10x5 aí o o sit-side vai vir de Glock, coletinho é o familiar trocador de tiro, velho eu chamo de kit e troca tiro, velho a gente tem que limpar os caras do bomba, velho show peasy and peasy o único problema dessa sua HE é que ela te dá slow e ela acaba atrapalhando o seu pulso podia chegar mais longe boa o prefirezinho o prefire, pra quem não sabe, é a preparação pro tiro não é um tiro que você entra atirando já ele tava ligeiro com a ação, depois ele se recuperou ó, smokezinha lá no CAD boa essa banha tá o último elemento easy and peasy o cara só vai guardar, isso vem vem trocar tiro com nós movimentations was good que eu tô desenvolvendo em inglês agora, né clã, mas o judiceiro tá ficando global vamos ver beleza, abriu a paradinha show não precisa pular porque senão acaba tomando dano pra sempre abrir no terra show oh, da hora play cachorrada cachorrada que isso, mano tá funk, velho abre pra trocar tiro brother travou os dois os dois, os dois cagam um olhando pro outro quem que é o brother é o Chuckers, mano só porque eu elogiei vamos ver esse meu montanhazinha beleza o cara lançou no timing pra limpar o miolo show aí acontece ó depois que morreu todo mundo a galera vai soltar smoke aí faltou, hein eita, travou agora é só parar e esperar isso mesmo isso é experiência, velho hashtag toxic experiente se você viu até aqui, velho corte poucas aí depois fica difícil, mesmo depois de caguetar a posição 30 vezes alguém ia ter que anular, mesmo isso aqui é o eu chamo isso aqui de rush cristão, velho você só para você vê Jesus Jesus vai voltar mas ninguém sabe quando ó, beleza isso aqui é um fundamento importante, velho mesmo com a arma dropada ele não foi recuperar a arma porque o ponto forte deles é o plant a ideia era o plant mesmo a todo custo tentar atirar o x1 com terra, mano sem flash é uso o esquema é você fazer uma ganhezinha e já tabelar uma flash ela tabela mola alguma coisa assim o x1 é desonesto como você mesmo estava jogando de terra é importante saber disso de CT, no caso você estava jogando terra de CT ele matou o cara do catch, velho atira um bar toxic é rápido no tiro isso eu curti pra caramba movimentação dele também é boa acho que é mais questão de fundamento mesmo mas aí é eu analisando nesse nível de crítica aqui se eu pegar minha própria tela eu vou me xingar até umas horas tá de boa ali travou tudo se você quis entrar pra trocar tiro o cara jogou bem aí dificulta mesmo flashzinha pra passar catch você passou antes e vai estourar isso é um um risco corte ai também já está esperando outros caras jogar aqui os caras eles estão dando uma chance muito grande pra você jogar e aqui qual que é a treta como você cortava lá fora na minha opinião a melhor situação que você poderia ter feito rodar miolo e aparecer na vermelha ninguém espera isso apareceu por cima do terra alguma coisa assim nesse momento como todo mundo sabe ninguém apareceu no caso faltou um só aparecer a boa era essa a gente tenta rotacionar um pouquinho mais depois das duas eliminações porque a última informação é ser facilmente vendida o bichão puxando bomba no meio do fogo cruzado é que a gente nunca espera né beleza não sei a postura é bem bem sólida o cara está com a flecha na porta fechada vamos ver aqui tem mais foi 16, 12 ou 16, 14 é pelo menos mais dois lados pela frente isso aqui é pra isso que eu paro a internet é pra ver esses bunny hope todo mundo que me pergunta de vídeo bunny hope eu sempre passo do toxic é pra isso ficou parado muito tempo quando você quer marcar o miolo dessa forma trava aqui nessa caixinha e fica mirando dessa parada aqui dessa caixa que mirando só nesse pixel não faz sentido mirar aqui se você não tiver tipo de dentro mesmo senão é só um risco aleatório viu mais bunny hope será que vem flashzinha suave cami molo vai ter a coragem de trocar o tiro honesto com a base a WP nesse caso é foda o cara já recua dava pra saber que recua o cara fez barulho pra caramba e já matou o cara lá de trás que isso o cara se cagoitou o what o cara tinha se cagoitado ao mesmo tempo é foi 16-14 isso mesmo eu vi o Aragames o Tox falou que esse jogo aqui foi em live né então me agradeço aí a galera que também da live que sempre indica as paradinhas do mal ó o Aragames o Aragames fez a flashzinha só pra aproveitar a passagem voltou com o C4 garantir mano bunny hope é muito lindo quando o cara sabe fazer é foda só porque elogiei sacanagem agora se diverte né quando o jogo tá ganho é fácil quero ver quando tiver lá 19 a 18 overtime valendo mesmo tô brincando sacanagem e aí vai fechar agora a conta fechou é muito difícil de perder esse clutch escutou perfeita ação esse é o menino do Tox que deitou 32 bonecos mais 33 bonecos barra 20 cara a tela do Tox que é muito bonita de verdade a movimentação dele é muito legal acho que falta mais uma questão de noção às vezes as bombas aqui são são um pouquinho não vou dizer aleatórias que seria meio injusto mas seria meio como tipo assim erra um pouco de bomba excessivamente erra bastante bomba acho que esse é o único ponto as funestes da maior parte do tempo são bem utilizadas acho que isso é um fundamento importante principalmente para um criador de conteúdo que está passando esse lance da influência falando do ponto de vista profissional e do ponto de vista didático eu gosto muito do lance da movimentação dele de verdade a movimentação dele é muito bonita a tela dele é muito clean no geral tem muitas coisas que dá para melhorar em quesito de noção de rotação de pensar mais rápido mas para um cara que joga por diversão joga tranquilo sem sem buscar o profissional isso aqui é absurdo está muito bom inclusive ele já conseguiria buscar pelo menos a base do profissional uma Liga Del da Vida uma CBCS por aí que com certeza ele bagaçaria da mesma forma tem uma qualidade individual muito legal que eu queria ver de verdade fica um pedido aí toque se eu gostaria de te ver no competitivo vamos montar um time pelo amor de Deus eu sou o seu enter eu morro para você brilhar fechou? e é isso aí rapaziada e você? o que achou? você curtiu esse tipo de conteúdo? achou que ele é da hora? acha que tem algum outro youtuber que você gostaria de ver sendo analisado profissionalmente? velho aqui eu não estou pegando muito leve mas também não estou pegando muito pesado a galera tem a telinha bonita fica um pouco mais fácil de pegar leve deixa aí nos comentários o que você achou e quem você gostaria de ver aqui no canal do Juseira para a gente fazer essa análise descascar o cara inteiro descobrir fundamento por fundamento como funciona mas é isso não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal ativar as notificações e naturalmente nos vemos no próximo vídeo um gigantesco abraço e até mais!